E aí a gente desceu junto pra São Paulo de volta pra poder viajar pra... Aí veio vocês dois. E vocês veio pra onde e por quê? A gente veio, a gente tinha marcado, a gente fez um... Nesse período de dois, três meses, a gente fez um roteiro, um itinerário, realmente falando que a gente ia viajar, tipo, uma semana, dez dias. A gente tinha um script pra um evento de arquitetura, se não me engano. E a gente falou que ia pra Miami, correto? A gente falou que ia pra Miami. Eu tinha colocado isso na DS também, que eu ia pra Miami. E aí eu vim com ele, a gente foi pra Miami. E pra entrar, vieram tranquilo? Entraram tranquilo? Sim, sim. Eu não consigo mensurar quanta pressão eu tinha pra chegar àquele momento. E aí passou numa velocidade que eu nem vi. Porque a gente fica com um monte de ideias na cabeça, né? Muita neurose, muita neurose. Desnecessária, muita neurose. Desnecessária, porque na hora é tranquilo. Desnecessária, desnecessária. Porque você desce do avião, você entra no saguão, você fala com o policial, agente migratório, você passa, vai embora. Só que eu passei de um jeito que eu vi, tipo, o banheiro, já vi o hall do aeroporto e eu tava, onde que é a imigração? Onde a gente vai passar? E aí já tinha, tipo, assim... Já tinha passado, você nem percebeu. Você falou com o cara ali, mas nem percebeu que era imigração. Sim, é porque foi muito rápido. Então, foi mais ou menos, tipo, o que você ia fazer? Vim viajar, pá, pum, acabou. Entendeu? Pode ir. Tá, mas... Então, vocês vieram pro Miami. Mas, na verdade, vocês iam pra onde e por quê? Sim, ele ia pra Chicago. Eu ia pra Boston. E por quê? Vamos falar de você, então. Por que Boston? Você conheceu alguém? Como que foi? Da onde veio Boston? Não, era a minha meta. Era vir pra Boston. Eu queria vir pra Boston. E... Você conheceu? Não. Zero? De pessoa assim? Sim. Quanto você trouxe de grana? Eu trouxe 2 mil dólares. Caraca, sem dinheiro, porque 2 mil dólares não é dinheiro. É. Sem dinheiro, sem conhecer ninguém, chegou em Miami, fizeram o quê? Aí, chegamos em Miami, você entrevistou, alguns meses atrás, um menino chamado Daniel Diniz, um que casou em Miami, e ele foi o garoto que foi me buscar lá no aeroporto. E conversa do meu grupo, ele também fez a mesma assessoria, foi tudo aquele esquematizado, assim, nunca tinha visto ele na vida. Aí, você vai me buscar? Ah, busca. A gente morava numa cidade interior da Flórida ali, em Fort Myers, Close to Tampa, Naples. E aí, ele me buscou. Ele foi me buscar, a gente pagou uma noite de hotel dentro de Miami mesmo, eu e o menino de Chicago. E aí, o Daniel apareceu lá, me catou e me levou pra cidade lá. E aí, eu tinha um quarto. Ele morava numa casa que tinha um quarto vago. E aí, eu aluguei um quarto por dois meses lá com ele. Ah, você morou aqui na Flórida dois meses. Não, foi muito mais longo que isso. Eu morei por um ano e três meses.